Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Deus me deu a chance de andar pelo mundo De voar bem alto, mergulhar bem fundo Já tomei leão, já brinquei na neve, China e Gafão Eu disse até breve, esse é meu país Sem comparação, já tenho formato no coração Todo canto é lindo, pra mim tanto faz Quando eu quero mais, eu vou pra Goiás Quando eu quero mais, eu vou pra Goiás Ah meu Brasil, a saudade foi pro mar Rio de Janeiro, o Redentor, braços abertos pra quem chega Chega Eu vi o céu nozido dos olhos da menina Peguei a estrada pra Vitória, fui rever minha capixaba Ah meu Brasil, Salvador é logo ali Bahia boa, tem camoa, mulher boa e a gente atoa Ah meu Brasil, aquela noite em Pernambuco Oh linda, linda, linda Recife Fazer amor na areia de boa Viagem no céu, minha tia tá em Itamaracá Ah meu Brasil, morro a Bordão na Paraíba Meu Rio Grande Natal Olha a metade, quadrilha pra todo lado São João cai animado no pão Hei, 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 hei Hei, hei, hei Música 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 Todos numa direção, uma só voz numa canção, todos num só coração, um céu de estrelas, que a vida começasse agora, que o mundo fosse nosso outra vez, que a gente não parasse mais de cantar, de sonhar, que a vida começasse agora, que o mundo fosse nosso de vez, que a gente não parasse mais de se amar, de se dar, de viver. Música 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 Música